Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao clipe de Back 4 U da Charlie XCX em parceria com a Rina Sawayama. Eu já fiz o react dessa moça aqui no canal, inclusive estou muito ansioso para o novo álbum da Charlie, acho que ela está entregando tudo. O primeiro clipe, o Good Ones, foi incrível, ela está entregando muito em questão principalmente de cinematografia, os clipes dessa era estão muito legais, não gostei muito do segundo single, mas o clipe é bem bacana também, não deu para reagir aqui no canal o segundo clipe, mas o de Good Ones tem vídeo, então se você ainda não viu, corre lá para ver depois desse aqui. E eu estava muito ansioso para esse clipe, principalmente depois que ela soltou do nada um teaserzinho, como se fosse o trailer do clipe, que é um negócio bem sombrio, bem misterioso. Eu adorei muito a música, como eu falei lá no react, eu adoro a versão da September dos anos 2000, que a Charlie ampliou nessa versão aqui. Então assim, receita completa para a curiosidade. E você, também tá? Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico de sempre, vocês não aguentam mais ouvir eu falar, caso vocês gostem desse vídeo e do conteúdo que eu produzo aqui no canal, não se esquece de deixar um like aqui, para o YouTube poder recomendar ele para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo que sair aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram um bom react e uma boa música pop. E também me segue lá nas outras redes sociais, é arroba.popop no Instagram e no Twitter. Agora chega de enrolação e bora fazer esse react? Então, vem comigo. Então, bora lá. Tem uma coisa me incomodando um pouco aqui nessa cena, é que a Charlie tá super, a luz tá super nela, e a Rina tá ali atrás e ela tá super escura. Mas, ao mesmo tempo, pode ser tudo proposital, né? Porque essa história parece ser uma coisa meio doida. Tem até um monstro ali do lado, o cara com um cajado. Charlie sensualizando nível clipe de Good Ones. Tô adorando essa fase sensualiza dela. Tá arrasando muito. Sincronia é tudo, né, gente? Imagina o trabalho. Talvez tenha dado trabalho pra fazer. Eu sou péssimo nessa questão de sincronia. E aqui elas arrasaram. Não tem problema com sangue, mas tem gente que pode ter. E vai rolar um pacto de sangue, é isso mesmo? Não tem problema com sangue. É, pelo que eu entendi, tá mais simples do que nunca essa história. É elas fazendo um pacto com o demônio. Entendeu? Algo assim. Porque você vê que no final todas as dançarinas meio que caem. Lá atrás ele tá o demônio. Ele que entrega o negócio pra ela cortar. Aí vira aquela piscina de sangue. Achei uma história interessante. I beg for you. Uma coisa tipo, eu peço por você. Sou devoto a você. Algo assim, entendeu? Pode ser devoto ao demônio. Imagina isso vindo, essa ideia vindo na cabeça da Charlie. Uma ideia muito legal. O clipe tá muito bem filmado. Tirando aquela cena ali que eu falei no começo. Que a luz tava muito na Charlie. Acho que tinha um rebatedorzinho ali. Mas no resto da galera não. Mas assim, detalhes técnicos. Porque tá muito, muito bem filmado. A história é muito legal. É um clipe... Ah, seria um pouco irônico, né? Se você assiste isso na televisão. Tipo, num canal, na MTV, por exemplo. Você termina meio... What? Eu achei legal. Achei que é mais um clipe pra adicionar aí. Na videografia dessa era que já está arrasando. Estou muito curioso pra ver o que vem por aí. Além disso, né? Que já arrasou demais. Eu imagino que tenha mais singles por aí. A Charlie costuma entregar bastante. Ela até soltou um trechinho de um outro clipe que vai enrolar. Que era pra ter enrolado. Mas aí acho que ela acabou colocando Back For You na frente. Então vamos descobrir aí. E vou continuar reagindo a essa era da Charlie XCX aqui no canal. Porque eu adoro demais. E você? O que você achou do clipe? Deixa aí nos comentários. Não esquece de comentar. E de dar um like aqui nesse vídeo. Caso você tenha gostado. Pro YouTube recomendar ele pra mais pessoas. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Confere os outros vídeos da Charlie que eu fiz aqui no canal. Compartilhe aí com seus amigos. E também não se esquece de me seguir lá nas outras redes sociais pra gente continuar esse papo. É arroba.com.pop no Instagram e no Twitter. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos lá.